Como partiu a ideia de pedir aqui na Câmara, já aprovado a indicação, ampliar o número de estabelecimentos que prestam o serviço da farmácia de plantão em Itapecrumi? Veja só, hoje dá necessidade já da existência de um projeto de lei de 2011. A população ainda era baixa. Hoje nós temos aproximadamente 70 mil habitantes e continuava uma farmácia de plantão. Então vendo realmente essa necessidade, aí eu busquei realmente tramitar um novo projeto de lei, ampliando para duas farmácias de plantão, para que pudesse assim dar uma melhor condição e opção para que a população encontrasse mais uma farmácia como opção de ser atendido nas madrugadas quando for preciso. Agora, é uma necessidade que não seja só no centro. Há alguma especificação no projeto para que seja distante? Sede, entroncamento, sede, leite, os povoados maiores? Olha, o projeto ele é abrangente, ele é em caráter municipal. Agora, cabe à Secretaria de Saúde fazer exatamente essa interação entre zona rural, os povoados mais, vamos dizer assim, mais populosos e onde realmente tem a farmácia. Então cabe exatamente à Secretaria fazer essa interação para que realmente seja contemplado também como povoado em troncamento, vamos dizer, povoado, leite, se tem farmácia, fazer exatamente essa interação para que fique realmente eficiente o projeto. Agora, interessante também é a indicação que você colocou hoje sobre a criação de um aplicativo e um site para que a população tenha acesso irrestrito, imediato, a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre esse serviço. Isso é um pedido do seu eleitorado, da Sociedade Itapecurense? Como é que você surgiu com essa ideia e essa necessidade? Olha, Alberto Juiz, um projeto dessa magnitude, para os dias de hoje, é importante que se realmente venha casar com o mundo da tecnologia. Hoje a Secretaria trabalhava com uma farmácia e trabalhava naquele sistema de colocar a programação em murais, em postos, em hospitais. É muito pouco, é pouco abrangente. Então, visando na amplitude, tendo conhecimento de que a tecnologia está na palma da mão de todos nós, a maioria da população, então, tramitei hoje nesta casa e foi aprovado pelos colegas, exatamente para que realmente a Secretaria de Saúde crie um aplicativo para que torne eficiente e dar a palma da mão da população. Que você possa acordar de madrugada e saber, através do seu celular, onde é que tem uma farmácia de plantão.